Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os babados. E bora de notícia relâmpago falar de quem, gente? De mãe de dois. E postou um vídeo de menos de 15 minutos, mas quase 10 minutos do vídeo foi o que, gente? De novo, propaganda do robozinho e dessa vez ela foi pega na mentira. Se você prestar atenção, ela começa jogando com verde, depois ela joga verde, aí editou, gente, e ela fala Vou jogar no vermelho de novo. Como assim vermelho de novo se você tinha jogado no verde? E observem que ela tampa os resultados que ficam as bolinhas que saíram e as cores. Ela tira essa parte e só mostra o resultado. Coisa feia, hein? Menos é mais. E ela fala que usou o dinheiro do robozinho para fazer uma transformação, gente. Tirar o dia para ela se cuidar. Aí você pensa, lá no resultado do robozinho estava quase 2 mil reais, 1.600 e muitos. Aí a gente pensa, nossa, vai tirar o dia no salão de beleza e tudo mais, mas não, gente. Ela vai, faz a progressiva, não sei aonde, no terreiro. Com certeza, pendi emprestado a progressiva da linha para outra pessoa aplicar. Diz que não fez a unha porque a moça não estava lá, mas lá parece que a unha é baratíssima. Tanto que a Lu fez um vídeo onde ela disse que fez as unhas da mão e custa 10 contos, gente. Pasma em 10 reais para fazer a unha da mão. E também aplicou rena, anai e sobrancelhas. Mas aquele serviço ali não custou nem sem conto para quem tinha mil e poucos reais, hein? Menos é mais tentando iludir o povo de qualquer jeito, hein? Para que tá feio. Então o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fique com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E até a próxima.